Então, como que funcionaria um tratamento ideal ali para o quadro depressivo? Vamos ver. Então, vamos imaginar assim, nem sempre você vai precisar de tratamentos biológicos, mas qualquer tratamento, medicações, ketamina, ECT, TMS, suplemento, qualquer tratamento biológico, ele sempre vai ter uma função, que é o quê? Que é aumentar a plasticidade, que é jogar uma água nessa argila seca, todos eles. Isso, para poder levar a uma melhora de humor que seja sustentável, não é suficiente. E é um facilitador. Para isso, você precisa obrigatoriamente de ter treinos, experiências. Um treino, por exemplo, para reforçar ou para fortalecer, reaprender as emoções positivas e também um treino para lidar com os pensamentos negativos, para resolver problemas de uma forma que não seja desgastante e para fazer mudanças no seu estilo de vida. Com isso, você constrói o quê? Novas experiências, novas memórias e você constrói sinapses estruturais. O que é estrutura? Você constrói alicerces, que vão fazer com que este funcionamento não vire uma casa de pares, uma casa de tijolos, igual dos três porquinhos. E esse seria o tratamento ideal quando é necessário utilizar, porque uma vez que a gente constrói isso, o resto talvez não seja mais necessário. Agora, só a medicação ou só esses tratamentos, eles vão ter efeitos fugazes, vão ter efeitos passageiros, como a gente vai poder ver agora, por exemplo. Aqui, então, o que a gente quer? O objetivo é que a gente saia disso, que é o que o remédio faria, e a gente construa a partir disso esse modelo, que é o quê? Um monte de pontes com sinapses mais fortes, que vão fazer com que a gente tenha algo que mexa na estrutura. A gente vê na ressonância magnética aumento em áreas relacionadas ao hipocampo, o córtex prefrontal. Isso é específico, isso tende a ser permanente.